Saudações, vocês todos que estão nos acompanhando, vocês que me acompanham nesse canal, meu nome é Dália Branche e hoje aqui eu tô com um convidado super especial, professor Marcos Dalmolin, vamos falar hoje sobre o livro de Urante, vamos falar sobre um assunto muito, muito interessante, muito rico, um assunto muito edificante, né, e revelador. Então sejam bem-vindos, eu queria que você pudesse estar acionando lá nos bate-papos, você falando aqui que cidade você está, então diga que cidade você está, se você está nos acompanhando do Brasil, fora do Brasil, quero saudar os meus amigos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Belém do Pará, meus amigos também do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que sempre nos acompanham, estão sempre conosco aí, ouvindo, vendo nossas lives, compartilhando e participando. Boa noite aí, Adai, Namá, vocês que já estão entrando aí, dando as saudações, Maria e Lise, sejam bem-vindos todos vocês que estão entrando aí, muito legal, participe, o bate-papo é para você participar, para a gente estar interagindo, para a gente estar aí fazendo uma noite bem rica, uma noite bem enriquecedora de conhecimento aqui, né, e é sempre bom aprender sempre, né, gratidão aí a todos vocês, pessoal mandando um abraço aí, então gente de todos os lugares do Brasil, amiga Estela Mares, marcando presença de Garibaldi, Dai de Gramado, todo mundo aí, pessoal que está aí, gratidão a todos vocês que estão acompanhando aí, e sejam bem-vindos, aproveita para você também se inscrever, assinar esse canal, que está sempre com novidades, e compartilhe esse link, se você está assistindo aqui pelo YouTube, pegue esse link, compartilhe com amigos, pelo menos com três amigos, você acha importante assistir esse tema de hoje, já vou dar as boas-vindas para o meu amigo aqui, Marcos Dalmolin, meu querido, seja bem-vindo, como é que você está? Estou bem, graças a Deus, e você, Dália, obrigado pela oportunidade, muito bom nós podermos conversar um pouquinho sobre o livro de Urântia, e expandir um pouquinho mais o conhecimento sobre o livro, que é fantástico mesmo. Muito bem, gratidão, gratidão, obrigado pela sua disponibilidade sempre, estarmos juntos aí, trazendo conhecimento. Eu, só para vocês, para contextualizar ainda, quem não conhece esse material, quem não conhece o livro de Urântia, eu conheci esse livro, a primeira vez que eu vi algo sobre esse livro foi em 2017, foi um vídeo que eu assisti, o vídeo 1 do ciclo de palestras, eu vi aquilo ali, mas não dei muita atenção, não fiquei muito focado naquilo, mas nada é por acaso, quando a gente é um buscador de conhecimento da verdade, a gente está sempre na nossa evolução espiritual, a gente está sempre ali buscando conhecimento, a gente está sempre ali querendo avançar, né, entender a nossa trajetória, a nossa jornada espiritual. Então, eu cheguei, eu cheguei, um belo dia, eu cheguei, então, em uma das palestras que me chamou muita atenção, eu, como estudante amador de astronomia, eu cheguei numa palestra que é a palestra sobre cosmologia, lá no ciclo de palestras. Eu estava o meu amigo Marcos lá, a sua empolgação, a sua habilidade ensinando, e eu fiquei, eu fiquei muito chocado com aquelas informações, e para mim foi, eu fiquei muito impressionado com o tipo de conhecimento que estava tratando ali. Então, eu tratei de investigar, né, então eu fui ali para escrutar o que significava, o que eu fui atrás de conhecimento. O que acontece é que, em pouco mais de dois anos, mudou a minha perspectiva, mudou, aumentou a minha consciência, aumentou, né, eu, para as pessoas que me conhecem, eu sou um estudante da Bíblia desde os 14 anos, eu sou um estudante de teologia, tinha que ter informações em teologia, tinha que ter informações na área de humanas, e sempre trabalhei no meio cristão, né, há muitos, muitos anos, muitas décadas aí, e, para mim, o livro de hoje é algo, uma revelação muito grande. Então, eu chamei o Marcos aqui, para ele contar um pouquinho da história dele, né, como é que ele chegou nisso, e da busca, também, pessoal dele, eu falei um pouquinho da minha aqui, rapidamente, introduzindo o assunto, mas eu digo que é algo de grande valor, de algo de grande valor, porque eu creio que cada um de nós teve uma experiência, né, você que já é um estudante do livro de Urântia, com certeza você já teve uma certa experiência, né, e você que ainda não é, que nunca ouviu falar, então essa é a oportunidade que você está conhecendo um pouquinho. Marcos, eu queria que você falasse um pouquinho, né, como é que você chegou nisso, de onde que você veio essa busca espiritual sua, como é que você chegou no livro de Urântia, e fica à vontade. Bom, eu sempre fui um buscador, desde que eu me entendo da adolescência, essa busca por algo superior aflorou muito cedo em mim, eu diria, assim, que foi uma coisa boa e uma coisa ruim ao mesmo tempo, porque você está na adolescência com todos aqueles conflitos, e você acaba também entrando na questão de Deus, e quando você entra, principalmente, que eu fazia parte da Igreja Católica, a questão da culpa de uma série de coisas já vai te colocando isso na adolescência, e você vai ficando mais em conflito ainda, porque você está com os hormônios a flor da pele, você está despertando para a vida, e também vem toda uma carga religiosa já em cima, em cima do adolescente, é difícil isso. Mas isso não parou, não, eu continuei buscando, eu fui participar da Eubiose, eu participei da maçonaria, participei da Rosa Cruz, participei de vários movimentos da Igreja, também participei um tempo no Espiritismo, e sempre buscando, buscando, e nada me satisfazia. Eu estudava, estudava, mas praticamente eu não me prendia a nada. Eu estudava, ia me aprofundando, estudando muito a questão de quem sou eu, da minha constituição, de quais forças atuam em mim, né? Eu gosto muito dessa parte de entender como é o meu funcionamento internamente. E o livro de Urântia, depois de passar tantos anos, em 2006, foi muito interessante, porque eu estava em Chicago, e eu me lembro que eu estava andando lá na avenida, e tinha uma, acho que Barnes & Nobles, alguma coisa assim, no Jantri, na livraria, e eu peguei esse livro na mão lá. Eu peguei esse livro na mão, o livro de Urântia, comecei a folhear, eu li um pouquinho o começo, falei, cara, com que autoridade alguém escreve tudo isso daqui? Foi muito engraçado, porque na hora foi o pensamento que me veio, e não comprei o livro. Falei, nossa, que invenção, quem é que escreveu isso daqui? Não prestei muita atenção e acabei... Você viu só a capa e olhou, né? Eu li a capa, eu li o começo, eu li lá o negócio de Urântia, li alguma coisa, mas não me aprofundei, eu estava caminhando, estava lá dentro da livraria, e achei muito... Eu falei, cara, com que autoridade alguém escreve essas coisas de universo, tudo, eu achei um pouco demais, né? E deixei o livro lá, voltei para o Brasil, dois anos depois, em 2008, eu estava com uma pessoa no carro, levando para o aeroporto, uma conhecida minha que participava do trabalho do Trigueirinho, e foi muito curioso, porque no meio da marginal, ela olhou para mim assim e falou, é para você ler o livro de Urântia. Foi assim, cara. Foi simplesmente assim. Eu me lembro que eu a deixei no aeroporto, saí de lá, fui até a Livraria Cultura, comprei o livro e devorei o livro. Então, foi esse o... E aí, o que aconteceu? Principalmente, isso me acalmou a busca. Acalmou aquela busca, eu falei, olha, isso daqui faz bem mais sentido para mim de tudo o que eu estudei até agora. E aí, eu fiquei com esta busca, não deixei de estudar o restante, mas foi muito bacana ter conhecido o livro, e realmente eu me acalmei. Não deixei de buscar, mas me acalmei. Uma caminhada em Chicago. Uma caminhada em Chicago, hein? Foi a caminhada em Chicago, ela é a Mind Stone, sei lá. Eu estava caminhando entre a Livraria e falei, quem que autoridade alguém escreveu esse livro, cara? Cara, quando eu fui em Chicago em 2015, é uma cidade maravilhosa de caminhar, né? Eu não conheci o livro durante ainda. Se eu conhecesse, com certeza, eu ia comprar a versão em inglês lá. Eu deixei de ir na fundação, se eu soubesse, eu teria ido, eu devia ter passado ao lado lá da fundação, mas eu não tinha nem ideia do que tinha, né? Eu estava, bem da verdade, eu estava em Chicago voltando da China, por isso que eu fiz um stop em Chicago antes de vir para o Brasil, porque não dá para vir direto, né? Então eu parei em Chicago e aí depois eu vim para o Brasil, por isso que... Mas foi curioso o fato de eu ter rejeitado o livro, isso foi muito curioso. Eu acho que é incrível, porque a maioria de nós, pelo menos a maioria que eu conversei, inicialmente você fica um pé atrás, porque eu fui, assim foi comigo, né? Porque para mim eu falei, mas espera aí, o que é isso e tal? Mas quando eu comecei a ler mesmo, quando eu peguei e comecei a ler, comecei a ouvir, é incrível, é incrível como aquele conhecimento vai entrando e você vai falando assim, cara, não tem como isso não ser algo muito superior à nossa consciência, não tem como isso não ser algo de uma esfera muito mais alta que a nossa, e o mais incrível para mim, eu sou um cristão, eu estudo a vida de Jesus desde 14 anos de idade, e para mim a gente faltava quebra-cabeças, faltavam peças, né? E esse livro, ele traz uma perspectiva muito, muito acima de tudo que eu já vi, e é como se tivesse essas peças, essas peças desse quebra-cabeça fossem se encaixando para mim e fazendo muito sentido em toda a existência, e eu sempre fui muito curioso, e nós, curiosos, estudando ciência, astronomia, antropologia, a gente que gosta de estudar essas coisas, a gente se dá conta de que nós sabemos muito pouco sobre nós mesmos, sabemos muito pouco sobre a nossa própria existência, sabemos pouco sobre o nosso planeta, temos pouco registro escrito na humanidade, 6.500, 7.000 anos atrás, um registro curto, a ponto de que nós temos muito pouca informação, entre aspas, aqui, sobre a nossa própria história. E aí me fizeram a pergunta, mas como é que um livro que veio ao mundo na década de 30, ele pode trazer informações informações tão avançadas e informações tão antigas? E como que isso pode vir de uma forma que não seja formas questionáveis? Está aí uma pergunta capriciosa. Uma questão interessante que você comentou, duas coisas. Primeiro, a parte de quando você começa a ler e o livro realmente te faz sentido. porque o livro, ele tem um espírito por trás. E é isso que, às vezes, as pessoas não percebem. Elas só se apegam à letra. Elas só se apegam ao entender o que está escrito, mas aquele espírito que está por trás e da forma como ele foi escrito, ele te fala no profundo do seu ser. E aquilo lá bate com uma verdade que a gente tem lá dentro. Com algo que você se espelha e fala, puxa, isso faz sentido. Isso, para mim, tem um senso de verdade. Eu, pelo menos, estou dizendo da minha experiência, porque por tudo que eu estudei, eu falei, cara, isso faz sentido. Isso está mais próximo da verdade. Com relação a como o livro veio, é outra questão interessante você falar, porque nós temos, logicamente, nós somos planetas centrados aqui, né? Nós vivemos no umbigo da Terra, achando que nós somos únicos no universo. Então, tudo gira em torno do universo. Deus está à nossa disposição, o universo está à nossa disposição. O cêntrico, né? Não, é planeta cêntrico. Planeta cêntrico. Planeta cêntrico, porque não é possível. Tudo é... Nós somos maravilhosos. Quando você morre, você já vai sentar a mão direita do pai, ou você vai para o inferno imediatamente. Ou é tudo, ou é nada. E essa cultura de uma dicotomia muito grande entre a oriental e a ocidental, ele cria um problema mesmo na religião para os estudiosos. Você vai lá na oriental e estuda uma coisa, você vai na ocidental e estuda outra, e aí vem aquela pergunta, bom, mas qual é a verdade? Qual que é a verdade por trás de tudo isso? Então, quando os reveladores foram autorizados, e o livro deixa isso muito claro, a escrever uma revelação, eles vieram justamente trazer isso que você sentiu. É falar, olha, vamos agregar, juntar as peças do quebra-cabeça e mostrar para as pessoas. Porque a religião evolucionária, o objetivo dela realmente é esse. Você vai dando significados, vai dando significados, e você acha que aquilo é verdade. Mas a verdade é muito maior. E outra questão que tem curiosa do livro, também com relação à verdade, que todo mundo fala, cara, é a verdade, não sei o quê, a gente esquece que é a verdade adequada para a nossa capacidade de entendimento. Porque nós temos que perceber que nós somos finitos, temos uma mente finita, temos origem animal, e a nossa capacidade de entendimento, ela é bastante reduzida em relação à infinitude, à eternidade, e ao que é verdadeiramente o mundo do espírito, do mundo do pai e tudo mais. Então, nós temos sim um gosto da verdade. Mas eu sempre imagino assim, apesar do livro expandir muito a consciência, ele realmente nos eleva a pontos altos, mas é como se você estivesse explicando para uma criança de três anos. porque muitas coisas, ou você deturpa demais, porque a linguagem não permite, é a mesma coisa que eu comentei ontem lá, falando sobre a introdução, é a mesma coisa que nós chegarmos numa tribo indígena, e agora e formos falar para eles sobre bolsa de valores, sobre derivativos, sobre investimentos futuros. Cara, não tem significado na língua deles. E da mesma forma, muitas das realidades do universo não têm significado na nossa língua. Por exemplo, como é que você entende os seres transcendentais, que estão acima do tempo e espaço, entende o que é o tempo e espaço, mas não vivem no tempo e espaço? Isso aí. Entendeu? Então, a verdade está lá, ela faz sentido para nós, mas ela faz sentido para esta mente que nós temos agora. Obviamente que isso vai se expandir muito mais quando a gente morrer, for para o outro lado, for estudar e for seguir a nossa evolução. Então, a gente não pode achar que a verdade que está no livro, ela é última, mas ela é a verdade, e o livro mesmo fala isso, ela é a verdade, como é que a gente fala? Ela é a verdade adequada à nossa capacidade de entendimento? Sem dúvida. E essa verdade, se ela não fosse um pouco mais adequada à nossa capacidade de entendimento atual, provavelmente poucas pessoas ainda teriam acesso. Eu acho que o acesso a esse conhecimento, ele é ainda muito restrito, é muito novo no planeta. Então, eu digo que poucas pessoas ainda, comparado à dimensão das nações, da quantidade de pessoas que nós temos hoje vivendo, vivos no planeta, a gente está falando de pessoas que estão vivas atualmente, e que têm acesso a esse conhecimento ou não, são poucas pessoas. Quando você vê uma coisa que é passada de geração em geração antiga, até chegar aqui, obviamente qualquer livro sagrado, por exemplo, que tem uma grande dimensão, tem uma grande, vamos dizer assim, é Gregoran, tem um grande poder de influência, ele começou algum dia, ele surgiu de alguma forma. E a gente fica pensando assim, como é que surgiu esses grandes livros? Teve participação do homem? Não teve? Todos tiveram. Não teve nenhum livro espiritual, nenhuma escritura na Terra que não teve participação do homem. Então, muitas vezes, nós ficamos presos a paradigmas ancestrais, paradigmas antigos, e nós não abrimos os nossos olhos espirituais para a verdade. E muitas vezes, nós não nos contextualizamos. Porque, gente, o que nós avançamos em 100 anos, nós não avançamos todos os milênios anteriores. Nós estamos vivendo uma era que acho que não aconteceu ainda na humanidade a era que nós estamos vivendo. Esse livro não veio no século anterior a esse, por um acaso, ou menos de 100 anos atrás, por um acaso. Não. Eu acho que veio num momento em que a humanidade precisaria muito ter acesso a esse tipo de conhecimento. E o erro de muitas pessoas é buscar no intelecto apenas essas informações. E eu creio que o maior paradigma, o maior bloqueio de muitas pessoas também é justamente ficar preso a questões doutrinárias e religiosas que o próprio homem estabeleceu. Não foi o Espírito Santo, não foi Jesus, não foi os mestres que você segue, etc. Mas foram as pessoas que foram colocando isso depois. E é muito importante entender. Eu, por exemplo, eu faço muito essa pergunta, qual foi o maior ensinamento de Jesus? O maior ensinamento de Jesus foi a regra de ouro, que é você fazer aos outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Mas, em primeiro lugar, conhecer o Pai, trazer a revelação do Pai que essa palavra Pai tem uma dimensão gigantesca da fonte, da fonte criadora, do criador, de todas as estruturas, de todas as personalidades que fazem parte dessa estrutura gigantesca da criação. E quando você fala que nós somos planetocêntricos, a gente percebe claramente que nós enxergamos muito pouco. Eu estava vendo um documentário ontem falando sobre esse entendimento dos cientistas de hoje, dos cientistas de 20 anos atrás, 30 anos atrás, dos cientistas de hoje. Como que está abrindo a mente para o conhecimento? E quanto mais se busca esse conhecimento, mais eles se aproximam da fonte, mais se aproximam de Deus. E todos nós precisamos nos reconectar de alguma forma. Então, eu creio, creio, essa é uma crença pessoal minha, que o livro de noite é verdade. E eu creio muito que esse conhecimento veio num momento muito importante no nosso planeta. Eu tenho certeza que muitas pessoas não concordam comigo, que duvidam, que ainda questionam, porque ainda não entendem. E ainda não compreendem a dimensão disso. Mas quando começarem a entender, começarem a compreender, eu diria que isso vai fazer muita diferença em cada um de nós. É claro que cada um tem a sua percepção. Mas vamos, então, cumprir o nosso papel de alguma forma, né? Cumprir a nossa missão de alguma forma. Estou falando bobagem aqui? Faz sentido, Marcão? Mas o que acontece, Dali, você está vendo a coisa certa. O livro Durante é muito novo. Foi publicado em 1955. Então, se você pensar, ele chegou até o final de 1935 e publicado em 1955. Os próprios reveladores informam que ele veio já antes do tempo. Bem, na verdade, ele está adiantado. Ele não deveria para ser humanidade agora, mas ele já veio um pouco adiantado o livro Durante. E, obviamente, que tem uma questão no livro Durante que atrapalha muito, apesar dos reveladores terem dito que formem milhares de grupos de estudo. Por quê? Você formando milhares de grupos de estudo, você cria uma massa crítica e você cria um egrégora que facilita para as pessoas. Perfeito a questão deles. Só que tem um ponto que eu agora, depois de ler um livro tantos anos, me caiu a ficha, que o livro Durante, ele fala de coisas que não existe em nenhuma religião no planeta, pelo menos que eu saiba. Ele fala de infinitude, ele fala de um Deus finito, ele fala da criação de um Deus experiencial que algumas religiões do Oriente falam, ele fala da fusão com o ajustador. Então, você vê que muito daquilo que se acredita, o livro Durante, ele traz questões novas com relação aos absolutos, a Deus, o cétuplo, que quando as pessoas começam a ler com quem tem bagagem das outras religiões, elas não entendem o significado. Então, eu acho que se nós quisermos realmente começar a fazer uma disseminação do livro Durante um pouquinho mais palpável, nós temos que começar a explicar para as pessoas esses termos. Porque em toda religião que você pega, você só tem os mesmos termos em todos os lugares. Você vai estudar os Vedas, você vai estudar o que você quiser, você já sabe os deuses que estão lá, você vai para o cristianismo, você também já sabe da trindade, do pai, mas no livro Durante há tais muitas informações que nunca tiveram na humanidade, com palavras que nunca tiveram. Quem conhecia a Avona? O que é a Avona, cara? Que é o universo perfeito, né? A Ilha do Paraíso é verdade? É, fala, puxa, não imaginei que fosse verdade, eu pensei que fosse fantasia, mas ela existe. Então, a questão do que atrapalha muito a leitura, eu acho, e a gente teria que fazer um trabalho em relação a isso, é começar a explicar essas palavras para as pessoas. E a partir que elas começam a ter um significado para isso, vai facilitar muito a leitura do livro de Durante. Porque até você conseguir juntar aquilo que ele fala dos absolutos, aquilo que ele fala da trindade, que ele fala do Deus experiencial, vai um tempo. Agora, minha experiência, eu fui lendo desde a primeira página até a última da página, sem praticamente entender muita coisa. O que eu percebia, eu entrei na introdução, falei, legal, entendi nada. Entrei no documento 1, já foi mais palatável, entendi melhor. E conforme eu ia caminhando, muitas das coisas comentadas na introdução foram sendo explicadas, e foi caindo a ficha. E aquilo foi fazendo uma transformação mental. Eu percebi claramente essa transformação no entendimento. Quando eu cheguei no fim do livro, eu tinha um entendimento razoável. Foi o que eu falei, faz sentido, super bacana e tal. Mas a minha ficha caiu de verdade quando eu comecei a ver a parte da cosmologia de forma gráfica. Os desenhos que o David fez, eu falei, cara, isso são sete universos, que legal. Aí a minha ficha começou a cair, eu comecei a entender o livro de outra forma. Porque eu sou uma pessoa muito visual. Então, vale a pena ler o livro? Vale. Porque existe uma transformação durante o trajeto da leitura. Você vai entender tudo? Provavelmente não. Mas não tem importância. Porque este é o processo, a coisa é muito nova. Então você tem um tempo de assimilação de todas essas coisas. Sabe? Então eu acho que o livro, mais cedo ou mais tarde, ele vai decolar e a gente já está vendo do tempo que eu estou com o livro, desde 2008 para agora, o aumento de pessoas lendo o livro, de pessoas interessadas, estão acontecendo coisas curiosíssimas da pessoa, uma pessoa nos reportou que ela estava dormindo e acordou com o nome Urântia. Ela falou, eu acordei com o nome Urântia, eu fui lá pesquisar e descobri o livro de Urântia. Então as pessoas estão chegando de formas as mais curiosas possíveis aqui, porque elas estão começando a ser tocadas. Agora o próximo passo, que é super importante, é encarar a leitura do livro. E não só se apoiar, é encarar mesmo, falar, cara, eu vou ler, por mais que eu não entenda, não vou entender uma palavra, mas eu vou continuar, porque o livro te transforma. Eu quero dar um hack aqui, um atalho, uma dica interessante, porque quando eu comecei, eu falava, eu preciso desse livro. Sem brincadeira, eu encomendei o livro, demorou 90 dias para chegar na minha casa, depois que eu descobri que tem um aplicativo gratuito para iOS e para Android. Gente, sem brincadeira, eu tenho o livro aqui, mas eu vou ser sincero com vocês. O livro físico, eu manuseei ele pouco. Eu manuseei ele para grifar algumas coisas e tal. Eu preciso de um livro com letras maiores, inclusive quem tiver versões maiores, eu aceito. O que eu faço no meu estudo? Eu faço todo o meu estudo no aplicativo do iPhone. Eu faço meus grifos nesse aplicativo. Eu ouço áudio no próprio aplicativo. Então, eu vou estudando e vou fazendo anotações. Então, onde eu estudo o livro de orante é no aplicativo. Para mim, é mais fácil. Eu sei que é diferente de um livro mais fino, porque eu adoro pegar livros e ler. Pegar livro e ler. Só que como o livro é muito, as letras são muito finas, são duas mil páginas, eu prefiro, no caso, o aplicativo. Então, se tiver versões, eu não sei, deve ter, né? Versões com letras maiores e tal. Eu estou a fim de imprimir uma para mim com letra grande. Aquele bem grandão. Você tem ele em PDF. A bem da verdade, o livro tem quatro mil e tantas páginas. Essas duas mil páginas foram comprimidas. Tem horas que tem letras menores. Mas o livro, na verdade, tem quatro mil páginas se tivesse com a letra normal. A gente sabe porque a pessoa que está lendo o audiobook, fazendo o audiobook, ele falou, não, o livro não tem duas mil e noventa e sete. O livro tem quatro mil e tantas páginas da leitura natural. E você pode ler em PDF. Eu sou o contrário de você. Se você pegar meu livro, é uma diversão. Porque tem cor verde, amarela, cor de rosa, roxa. Cada coisa que eu acho importante, que eu falo, cara, isso agora é importante, eu vou lá e risco. Então, eu prefiro mil vezes, eu leio, às vezes, no iOS, mas eu prefiro mil vezes ler no livro físico. Agora, uma coisa que ajuda muito é aquele buscador que tem... Aquele buscador é maravilhoso. Aquele buscador é maravilhoso porque você quer, por exemplo, saber sobre perfeição. Ele te mostra tudo e você consegue estudar. Então, para fazer, por exemplo, uma palestra, é maravilhoso. Você fala, eu quero saber sobre personalidade. Ele vai te dar todos os parágrafos que têm personalidade e você consegue entender o contexto e fazer uma palestra. Estudar só personalidade, por exemplo. Eu vou compartilhar o link do buscador aqui, para quem não conhece. Vou compartilhar o link aqui no bate-papo para você gravar ali e depois fazer suas buscas. Mas você falou que uma pessoa dormiu e acordou com o nome Urântia. Esses dias, uma rapaz, ele falou que apareceu o símbolo de Urântia para ele e toda hora ele estava vendo esse símbolo. Ele queria saber o que era isso. E ele caiu lá no grupo. Caiu lá no grupo do livro de Urântia. Eu sei que o símbolo é a bandeira, né, de Micael de Nebo. É a trindade, né? É a trindade. Então, fala um pouco desse símbolo, porque é uma curiosidade que eu tenho. Eu queria até... Até uma pergunta que me fizeram, eu não soube detalhar. Eu sei que é a trindade, eu sei que é o símbolo de Micael, mas eu imagino que também seja o universo mestre, não sei. Não, não. É simplesmente a trindade. É o símbolo do Micael. São os três círculos com centro. Porque a trindade, ela é representada num triângulo de forma incorreta. Você não deveria nunca representar a trindade numa forma de triângulo, coisa que também eu já fiz. Porque o pai, você tem que representar o pai como total num círculo, ele projeta a sua personalidade no outro círculo, que é o filho, e os dois projetam em outro círculo, que é o espírito. O que significa isso? Que o pai é o centro, o filho é menos que o pai, porque ele não tem os absolutos agregados a ele, e o espírito é menos que o pai e o filho. Então, você tem diminuições de potência, por isso que são círculos. Que nem uma cebola. Você vai tendo o centro da cebola e vai tendo as cascas. E cada vez mais você está afastado daquele centro. E o nosso objetivo de evoluir é exatamente vir do exterior, que é a coisa que está mais longe do pai, para justamente evoluir para o seu interior e encontrar o pai dentro de você. Essa é a nossa evolução. Os que saem do pai, que são os seres descendentes, que eles vêm nos ministrar, eles fazem o caminho inverso. Eles saem da fonte e vão vindo cada vez mais para o exterior. Então, a trindade tem que ser representada, e eu estou fazendo isso lá na palestra da introdução, como três círculos concêntricos, que é a bandeira do Mikael. O Lúcifer usou uma bandeira com vermelho, ele usou a mesma bandeira com vermelho, só que ele negou o pai universal. Então, o correto é isso. E é por isso que a nossa evolução é para cima e para dentro. Porque você tem que ir para o centro da fonte que é o pai universal. Sem dúvida. E isso é algo que eu quero entrar nesse tema também, que é não só da questão do conhecimento. Porque uma coisa é você ter conhecimento sobre o universo, sobre quem é você, cosmicamente falando, geograficamente falando, onde você está localizado, quem é você, por que você nasceu agora. Uma coisa é isso. Outra coisa é você amplificar a sua consciência de tal forma que você começa a ter uma mudança interna. Que você começa a ter uma fé e uma confiança que você nunca teve na vida. Mas, Dali, para para pensar. Veja bem. Como eu brinco que eu falo que nós somos planetas centrados. A partir do instante que você lê no livro de Urante, por mais que você não acredite que existem sete superuniversos com potencial de sete trilhões de planetas habitados, a sua consciência já se expandiu para tudo isso. Sem dúvida. Esse conhecimento, por mais que você rejeite, ele está lá dentro. Uma hora ele pode ou não ter significado para você. A hora que você começa a entender que existe um universo com seres perfeitos, também é uma expansão de consciência. Então, o que o livro faz, basicamente, ele nos tira da dicotomia oriental-ocidental de religiões e nos eleva até o pai do paraíso. Mostrando todo o seu caminho ascensional como uma alma em evolução. Coisa que você não tem essa opção hoje no planeta. O que você tem de pessoas falando de várias religiões, ou você vai no catolicismo, você morre, você reencarna com o corpo, e senta à direita do pai. Faz o quê? Nada. Vou lá sentado à mão direita do pai. Você vai para o oriente, você se ilumina, chega na nirvana, e faz o quê? Nada. Cheguei no nirvana. Então, ninguém percebe que não existe um fim como a gente pensa no planeta. Aqui é o começo da nossa evolução. É exatamente o começo que você pode caminhar para entrar e se desenvolver dentro do universo. Uma das coisas mais curiosas que o livro diz, e o livro informa, é que o universo é uma escola, é uma escola. É uma escola gigantesca. Nós vamos passar por um bilhão, 141 mil mundos antes de chegar diante do pai. Pouquinho, né? É, e a gente tinha uma compreensão tão pequena, tão compacta. Eu morri, porque eu vou direto para o pai e tal. E é um processo, né? É um processo de evolução maravilhoso, né? Mas isso, Dali, essa questão de vou direto para o pai, é o marketing das religiões. Então, é aquilo lá, você é planeta centrado, Deus está aqui do teu lado, o pai está aqui em cima, Jesus está aqui em cima, todo mundo olhando para nós, nós somos os filhos queridinhos, e quase estamos destruindo o planeta com tanta arma, com tanta coisa, não que a gente não seja os filhos queridos, né? E o que não se percebe é que existe todo um processo de desenvolvimento dentro do universo. É como se nos tivesse ensinado mágica. Não, você vai, morre, e tudo fica lindo. Bem ao contrário. Você vai, morre, e aí que você vai ascender dentro do universo, de uma forma mais humana, mais espiritual do que aqui, que aqui está meio distorcido, mas você vai trabalhar e ascender dentro do universo, a ser de se tornar espírito de verdade. Nós não somos espíritos, né? Eu gosto da metáfora da escola, né? Que nós estamos ali no maternal, aqui na Terra é o maternal. e que nós estamos começando a aprender as coisinhas básicas. Eu falei para uma pessoa, eu dei muita risada, porque eu falei assim, nós estamos no maternal, e você chega para a sua mãe e pergunta, mãe, como é que nasce o bebê? Ela fala, ah, traz a cegonha. E aí as crianças ficam discutindo qual cegonha, se a cegonha é cor de rosa, se a cegonha é azul, se a cegonha é amarela. Porque todo mundo acredita que a cegonha é que traz o bebê, então eles vão brigar pela cor, que é o que faz as religiões. Não, a minha religião tem a verdade. Ah, não, a minha está a verdade. A tua não tem nada. Cara, a verdade está espalhada pelo planeta. Veja, Deus... A verdade é uma coisa só. Deus não pode... O problema é que, por exemplo, a gente sabe, obviamente, eu que trabalho com programação no linguístico, a gente sabe, tem uma frase, que é um pressuposto, que é o mapa não é o território. Cada um tem um mapa, cada um tem uma percepção, mas existe uma verdade acima das verdades. E a questão é, bom, essa verdade existe, qual a que mais faz sentido para você? E qual a que mais realmente vai te despertar algo para que você faça diferença na sua vida, neste planeta, de alguma forma? Entende? O que você não pode é ficar parado, porque a nossa estrutura, ela foi feita para movimentar, para a engrenagem para andar, tudo existe via, tudo existe movimento, tudo existe criação. Eu acho que esse processo de evolução, ele tem a ver com a nossa integração, com os relacionamentos humanos, tem a ver com o aprendizado um com o outro, com a troca. o que eu fico muito maravilhado é assim, é que existem, eu gosto muito dessa parte dos sete mundos das mansões, eu gosto muito desse negócio de que tem um mundo só para você ser curado, só para você ser tratado das suas feridas, e se você pode fazer isso aqui, melhor ainda. Então comece já a fazer isso aqui, comece perdoando, comece liberando, comece trabalhando a sua mente, equilibrando a sua vida, tendo paz de espírito, comece a reparar nas pequenas coisas, comece a agradecer, comece a ter gratidão, comece a aplicar na prática da sua vida esses valores espirituais, e comece a se conectar com o pai que está em você. Eu tinha uma visão diferente, eu sempre aprendi sobre o Espírito Santo, então a minha visão hoje, ela é mais, muito mais ampla sobre essa questão da relação com o pai, com o ajustador, que nos ouve, que realmente nos ajuda a evoluir nessa terra. E um ponto extremamente importante é que a nossa evolução é baseada nas decisões que nós tomamos, e se você não toma decisões para mudar e para avançar, a sua vida, ela fica estagnada. Quanto mais mudanças, decisões que fazem diferença para você evoluir, melhor, porque uma criança tem uma visão extremamente ilimitada da vida. Nós, adultos, temos uma visão extremamente ilimitada da nossa própria existência, do nosso planeta, nós enxergamos tão pouca coisa, nós não sabemos se tem vida aqui no planeta vizinho, realmente tem, aqui na estrela vizinha, então deve ter, com certeza tem, as civilizações avançadas que a gente sabe que tem, e nós estamos nesse processo. Mas o que fazer? O que fazer diante de tantas mudanças, de tanta informação? Como é que você está vendo isso hoje? O que eu vejo é assim, nós temos que dar um passo extremamente importante, porque sempre foi nos ensinado que você tem que ser feliz. E ser feliz é você ter dinheiro, você ter uma casa com piscina, você ter uma boa posição social, ter o carro, o melhor carro da época, isso diz respeito à felicidade. E isso eu acho que é um marketing mais enganoso, porque as pessoas que alcançam isso, grande parte dos suicídios no mundo são com os milionários. Se fosse verdade que felicidade representasse dinheiro, eles não se suicidariam. Verdade. O que existe de importante e que a gente reluta em fazer é nos educar como ser humano, é você dar um passo além da sua natureza animal, porque a nossa natureza animal é reativa por natureza. Então eu quero bater, eu tenho raiva, eu vou responder, eu não vou respeitar ao próximo. E não adianta você pedir para Deus que te tire isso, esse é um trabalho seu, dominar esta tua natureza animal. A bem da verdade, esse é o maior legado que a gente tem, é de dominar esta natureza animal. Só que a gente quer conforto do pai, pai, me dá felicidade, pai, me dá amor. O pai vai te dar amor. Quando você pede amor para o pai, o que ele vai fazer? Ele vai te pôr muitas situações de desamor para você desenvolver o amor. Então você acha que o pai vai chegar para você e falar toma, meu filho, o amor, agora você ama todo mundo? Cadê o legado? Você não vai aceitar isso. Porque isso tem que ser desenvolvido por nós. E é aí que a gente esbarra na própria questão da inércia que nós temos dentro de nós e nos mantermos no mesmo ponto. de estarmos escravos das nossas crenças, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Ou você questiona todo dia as suas por que eu acredito nisso? Isto realmente é verdade? Da onde saiu esse negócio aqui? Porque a hora que você começa a questionar, você vai tirando todo o lixo genético que você herdou, as causas antecedentes, como fala o livro de Urântia, você vai tirando todas as crenças que foram te imputadas desde a infância até a adolescência e você vai descobrindo verdadeiramente quem você é. Agora, se eu aceito tudo de mão beijada, a minha família fala que eu tenho que seguir tal linha, eu vou seguir. Por que eu tenho que seguir tal linha? Eu tenho que questionar, eu tenho que quebrar os paradigmas, como você sempre fala. Porque se eu não quebro esses paradigmas, eu fico estagnado e eu fico numa crença. Eu não vejo nada, eu não vejo, eu sempre tenho a opinião seguinte, se uma pessoa se realizou na religião católica, parabéns, ela conseguiu se tornar humana e encontrar Deus, tá bom, pode ler o livro de Urântia, mas ela já fez a parte dela. Você entende? Você não tem que forçar ninguém a ir pra qualquer coisa. A pessoa se realizou, encontrou Deus, tá feito. Ponto. Agora, a pessoa tá dentro de uma religião, qualquer que seja, aquilo não responde aos seus anseios, eu começo a questionar e vou buscar outra verdade. Então, existem duas coisas diferentes, sabe? E o ponto todo é essa transformação do caráter social que nós temos que ter, principalmente em relação à moralidade. A família, né? A própria questão sexual, que é um tabu ainda, que é uma coisa natural, na natureza, mas que foi feito disso um inferno pra humanidade, num certo sentido. Né? Então, esse é o ponto. O nosso espírito não chega no espírito antes de se tornar humano. Isso que é difícil a gente entender. Eu tenho que dominar, educar, a bem da verdade, a palavra certa, essa natureza animal, me tornar humano, e aí o ajustador pode atuar cada vez mais e não se ajudar a ir pra parte espiritual. Esse é um ponto fundamental. que você não tem como fazer, cara. Você vai pedir, 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 e vai continuar pedindo, pedindo, pedindo. Esse é um ponto incrível, porque a maioria das religiões, ela quer direcionar pra espiritualidade, pro mundo espiritual, pra você ser um ser espiritual. Só que antes de você entender isso, é fundamental você ter o controle, como diz aquele verso lá de provérbios, né? dominar a si mesmo é maior do que dominar uma cidade. É muito importante você dominar a si mesmo no sentido de que você pode ter o controle da sua mente, você pode ter o controle das suas emoções, você tem que buscar isso, você tem que buscar entender como você funciona. E as pessoas já querem, esse lado humano é fundamental, isso que me impactou muito no livro Durantia, é ver o lado humano de Jesus. E esse é um lado, assim, que pra mim foi tão impactante ver não só a vida humana de Jesus sendo detalhada, sendo explicada, e assim, gente, é maravilhoso, quem gosta de estudar, quem gosta de buscar esses conhecimentos, eu fiquei muito impactado, porque eu estudo a vida de Jesus desde criança, e quando eu li ali a quarta parte do livro, eu chorava o tempo inteiro, aquilo ali pra mim foi uma revelação muito profunda, e foi uma revelação interna, muito espiritual, vendo o Jesus humano, vendo as reações humanas, a questão das decisões, os problemas, das dificuldades, os conselhos, das experiências, então quando a gente começa a ver isso, perceber que, gente, nós somos, antes de tudo, nós somos humanos, nós temos limitações nessa estrutura física que é perecível, então nós devemos, então, entender como viver da melhor forma com essa estrutura aqui, respeitando as diferenças, entendendo que cada um é único, então se você pegar a sua mão, você pode ver que ninguém tem uma mão igual a sua, nós temos oito bilhões, quase, de pessoas aqui, nesse mundo, e ninguém é igual, não tem uma pessoa que seja igual a outra, todas as impressões digitais são únicas, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você é único, que você pode fazer diferença, e que você tem uma missão única nesse universo, né, esse universo, ele existe, essa diversidade maravilhosa, ela existe, porque ela faz parte da estrutura do pai, ela faz parte do universo, né, e nós temos uma história para ser construída, nós estamos nem no primeiro degrau ainda, né, nós estamos quase ali no, alcançando o primeirozinho degrau, e o incrível é que nós estamos no século 21 e a gente imaginava que tantas coisas, eu pelo menos assistia aqueles filmes lá da década de 80, 90, a gente achava que, não, depois do ano 2000, né, o bug do milênio, não sei o que, agora no 2000 a coisa vai mudar e tal, mudou muita coisa, mas o mais importante, não é só a tecnologia, essas coisas, mas muito mais a consciência da humanidade, da importância dela em relação ao outro, quando a gente começa a pensar que o outro é você, que nós estamos interligados, e aí sim começa a fazer a diferença de fato. Essa questão da consciência é importante, porque tecnologicamente nós estamos dominando a genética, estamos dominando o átomo, nós estamos andando, nós estamos andando bem, no certo sentido, tecnológico, mas infelizmente, todo esse domínio tecnológico que nós estamos tendo, estão sendo utilizados para armamentos, todos estão sendo utilizados para armamentos. Então, ao invés de um crescimento em consciência, a gente está tendo um crescimento bélico, não tanto nós no dia a dia, mas os governos estão investindo bilhões e bilhões em armamentos, cada vez mais poderosos. Para quê? hoje, já se fala, a guerra não está mais aqui embaixo, a guerra está lá no espaço, eles já estão preocupados agora de ter equipamentos defendendo satélites de cada país, porque você pode ir lá e atacar o satélite da pessoa. Então, ao invés de você cuidar da humanidade, isso é a minha opinião, eu acho tão engraçado, a gente está com uma humanidade com nível de consciência, não dá para saber no geral, mas você vê que está uma coisa bastante sofrida, nós temos três bilhões e meio de pessoas ainda na pobreza, metade da humanidade, a outra grande parte, o ano passado para cá, os bilionários aumentaram ainda mais a fortuna e diminuíram, e aumentou ainda mais o distanciamento social. Então, é como se cada um estivesse por si. E isso, para mim, é muito essa questão de você reforçar a animalidade, você não está olhando para o outro, você não está seguindo o fundamento básico de Jesus, de Deus, que é servir ao próximo. Nós estamos preocupados em ir para Marte, agora para Vênus, e estamos esquecendo de olhar o nosso planeta, estamos esquecendo de olhar a nós mesmos, e eu acho isso muito sério, não que a tecnologia não seja importante, ela é fundamental, mas a consciência não está seguindo o nível do desenvolvimento tecnológico. E você fez um comentário sobre Jesus, que acho que vale a pena chamar atenção, você consegue imaginar o que que é um ser humano saber que tem a natureza divina e é o que é, e viver num corpo humano desse tamanhinho finito? O que que é o criador, o criador do próprio universo, o universo, viver numa mente um corpo limitado, e numa mente finita, sendo que ele tem essa capacidade de criar, conhece tudo de tecnologia, porque ele está lá em Salviton, ele sabe tudo dos seres humanos, e mesmo assim, como é que você faz o balanceamento entre o teu lado humano e esse teu lado totalmente de um criador de um universo? Olha, olha que incrível esse equilíbrio que ele teve que fazer. É incrível, e o que mais me chama atenção na vida de Jesus também, além desse equilíbrio interno que ele teve que balancear o seu lado espiritual versus o seu lado humano, foi ele ter enfrentado o Daligástia e o Satã como filho de Deus, como filho do homem, como ser humano no Monte Horebe, ele enfrentou os dois como ser humano, cara. E até que ele ficou quatro semanas em contato constante com o espírito, com o ajustador dele, e depois ele pediu permissão ao pai para conversar com eles, que eles estavam, eles eram os emissários de Lúcifer, e foi onde houve a grande tentação, e ele venceu a grande tentação. Então, veja que o que ele passou, para nós, é uma tranquilidade, uma segurança, porque realmente aquilo que é o mal em potencial está vencido. É só uma questão agora de fazer uma limpeza. E essa limpeza está começando, a gente está vendo tudo o que está acontecendo no mundo, esse rebuliço todo, mas eu vejo isso como uma limpeza, que nós estamos na caminho de uma limpeza. E se por um lado está sendo extremamente sofrido, para todos nós vivermos nessa época, pelo lado espiritual está sendo uma benção, porque nós estamos aprendendo muito, a gente está com uma experiência fora do normal. O livro fala que o maior problema dos seres do universo é nunca terem sido afligidos, porque somente na aflição é que você cresce, é que você enfrenta os teus problemas e você cresce, que é tomando as decisões, é se dominando, é se autoconhecendo. Isso é tão claro que eles falam assim que os seres de avô que são perfeitos, eles não conseguem entender o que nós passamos, nem os seres lá em cima eles conseguem entender. Porque o medo, por que a gente tem medo se o pai é tão amoroso? Porque a gente vive nessa sociedade que impinge o medo em você, para te deixar com a vibração lá embaixo. E todas essas coisas, cada passo que você dá, isso é uma conquista sua e fica inalienável, ele é seu. É uma conquista que você tem no universo. Por isso que chegar diante do pai, do paraíso, é uma conquista que merece muitas honras para quem consegue. Porque você dominou a parte da matéria, você evoluiu totalmente dentro da experiência com base na fé. O mais interessante da última palavra que você falou, que é fé, é que fé é a certeza, né? É uma certeza do que você não vê fisicamente. E quando você entende que o que você acredita tão poderoso que ele é real, e nós, o que mais impressiona nos seres espirituais, todas as personalidades que estão fora ou aqui, interagindo conosco de alguma forma, e que nós estamos na matéria, é eles perceberem e ficarem impressionados com a nossa fé que não vê o pai na sua totalidade, né? Nas outras esferas, nos outros lugares, nos outros planetas, nos outros mundos, o pai é visto na sua totalidade de muitas formas. Aqui, a fé é algo que impressiona, é algo que faz você transcender, é algo que faz você ir além. E se você for por esse princípio, sem fé é impossível agradar a Deus, se você puder entender o que a fé tem por trás desse caminho, que é você enxergar a realidade com os olhos da fé, com os olhos da sua mente, você entender realmente através desse conhecimento que você pode ir além e não simplesmente por coisas, vamos dizer assim, sobrenaturais, mas entendendo com a sua consciência, entendendo com a sua razão que isso é verdade, através do conhecimento. além da razão, isso é um sentimento, e esse sentimento é da alma, quem sente é a nossa alma. A fé, a fé é uma coisa séria, porque você pode ter a fé para o lado negativo. Se você faz o mais, você acredita naquilo lá, você pode ter uma fé negativa. Agora, a fé é uma certeza que você sente no seu interior, mas você pode questionar para ver se é a fé mesmo. Porque você tem que diferenciar o que significa a crença e fé. Hoje, eu estava conversando com uma pessoa que ela falou, eu tenho a maior certeza que acontece isso. Ele falou, eu estava falando da reencarnação, que existe reencarnação, que existe isso, isso, isso. Eu não tenho dor. Eu falei, você tem fé? Ele falou, não, não tenho fé. Então, é crença. Não, não é crença. Então, o que é? Se você acha que aquilo é a verdade, você sente que aquilo é a verdade, para você, aquilo é uma verdade. Tá bom. Mas você tem que questionar para ver se você não está com um conceito que te foi colocado e que você apostou todas as suas fichas nesse conceito. A nossa grande, um dos nossos grandes questões é que todas essas crenças, elas constroem quem nós somos. E quando você desloca uma crença, você pode desestruturar a sua vida. Então, precisa tomar muito cuidado em querer tirar crenças das pessoas. Você tem que questionar aquela crença, ver se aquela crença realmente faz sentido, e aos poucos ir buscando a verdade. Uma outra verdade. Porque nós nos estruturamos diante de todas essas crenças, porque tudo é crença, eu sinto muito, não tem nada que a gente possa dizer que não seja crença, hoje aqui, né? Porque cada um vê de forma diferente. e aí você vai buscando, mas a fé, e que pra mim a fé é em Deus somente, é no Pai, eu poderia que a fé é no Pai, o resto eu não sei se eu poderia dizer que é fé, é algo que você sabe do fundo do seu ser que é verdade. Entendeu? Mas a crença pode ser questionada, qualquer crença pode ser questionada. A sua fé pode ser questionada. E se você questionar a sua fé e não conseguir achar elementos que a desloquem dentro de você, aquilo é fé, aquilo não é crença. Eu já questionei a sua fé, eu já tive uma fé, eu quero questionar, eu quero desmontar pra ver se isso é fé mesmo. Ou se era um monte de crença que eu tinha, e no fundo, era um monte de crença que eu tinha que eu achava que era fé. E foi muito bom, porque eu fiquei num vazio, eu fiquei num vazio, cara, porque eu desmontei toda aquela estrutura eu tinha ajuda de uma psicóloga, mas eu desmontei toda aquela estrutura e fiquei num vazio, porque eu falei, cara, e agora? Mas aquilo era uma fantasia. Não era uma fé verdadeira. Você entendeu? E aí, com o tempo, eu fui reconstruindo. Então, eu falo por experiência, que eu realmente desestruturei toda essa parte minha e a gente fica num vazio. Você fica assim e fala, cara, e agora? O que eu faço da vida? É interessante, precisa ter coragem, você também, às vezes, né, precisa também ter um suporte de alguém, mas é bacana você fazer isso, porque você vai para outros níveis dentro de você. Sim, é um amadurecimento e é uma experiência muito pessoal, é uma experiência individual, você vai trabalhando a sua consciência a partir dessa busca e a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo conhecimento, a fé vem por essa busca, você vai construindo essa certeza dentro de você, a fé é uma certeza, né, e eu creio que essa é uma busca muito individual, cada um tem a sua. E eu diria que, obviamente, nós estamos numa fase da nossa criação, do nosso planeta, que a mente das pessoas, pelo menos a minha percepção, é que está um pouco mais aberta em função da comunicação, né, eu diria que é um, que é um momento importante para nós avançarmos, né, e quando a gente pensa no outro, eu estava ouvindo também sobre essas tecnologias, por exemplo, coletivas, de bem coletivo, né, hoje nós temos tecnologia para viver sem nenhum tipo de combustível fóssil, hoje nós temos tecnologia para vivermos, temos energia livre, né, nós já criamos esse tipo de coisa, o problema é que a estrutura, a mentalidade ainda falta essa mudança, e quando é voltado para nós, quando é uma busca pessoal que depende de nós, né, quando está ligada às nossas próprias limitações, como eu posso, então, com essa, com essa busca, né, com esse conhecimento, como é que eu posso começar a fazer parte disso, de alguma forma, né, como é que eu posso fazer parte, eu penso, usando, usando aquilo que você tem, como dom, como talento, como habilidade, né, eu, por exemplo, eu descobri, depois de velho, que eu tinha o dom de ensinar as pessoas, depois de 30 anos de idade, né, eu trabalhava como executivo em companhias, trabalhava na área comercial, e eu vim, eu descobri que eu tinha o dom de ensinar, e aí eu tenho investido nisso, né, eu tenho estudado, eu tenho, eu sou uma pessoa que eu estudo muito, eu acho que nós, que somos professores, temos que estudar muito, não é, e sabemos da importância que é o conhecimento, transferir, traduzir, essa complexidade do conhecimento para as pessoas. Eu quero abrir para perguntas, quero deixar você, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui, que estão participando, que estão comentando, estão fazendo comentários, quero abrir para perguntas, então comentem sim, façam perguntas assim, e nós vamos estar comentando seus comentários, vamos fazer perguntas também, vários de vocês aí fazendo comentários. o Milton falou uma coisa, o Milton Santos falou, que conhecer a cosmologia, tudo aumenta a nossa consciência, a cosmologia, essa parte do universo, é uma coisa extremamente importante, porque ela é ligada à beleza, nós temos a verdade, a beleza e a bondade, e a parte da cosmologia, que é esse conhecimento da grandiosidade da criação, é um dos valores importantíssimos que nós temos que desenvolver, por isso que ele comentou que na cosmologia expande a nossa consciência, cara, você conseguir levar a sua mente, não o seu corpo físico, mas a sua mente, pensar em sete superuniversos, no universo de Avona, na Ilha do Paraíso, isso dá uma expansão mental gigantesca, não tem como não dar, o ponto seguinte, para esta expansão mental gigantesca que eu tive, qual vai ser o meu desenvolvimento emocional? Eu vou continuar preso ao meu lado animal, enquanto que a minha mente caminha para essa expansão maravilhosa, para toda essa tecnologia, mas emocionalmente eu continuo agindo violentamente que nem um animal. Então nós temos que ter um equilíbrio entre desenvolver a mente e desenvolver o coração, a emoção. Esse é o ponto. Então o que está acontecendo no mundo é esse desequilíbrio. Temos armas atômicas incríveis, armas eletromagnéticas que nunca ninguém sonhou. Estamos vivendo numa guerra entre países absurdos. tecnologicamente, mentalmente, de conhecimento, caminhamos muito. Em termos de consciência humana, onde é que nós estamos? É verdade. E aqui está a nossa responsabilidade, de fazer realmente esse conhecimento e ir chegando e sendo construído aí. Então, mas, eu pergunto para você, como você faria isso? De que forma a gente pode, por exemplo, agora vou virar o jogo, de que forma, por exemplo, nós podemos impactar o mundo do jeito que ele está? Porque uma das teorias muito interessantes que se diz é o seguinte, as coisas estão montadas de tal forma que eles te dão um sentido de impotência que você não pode fazer nada. para que ninguém faça mesmo. Isso é um tipo de marketing, é tipo de uma forma... Isso é uma mentira, né? Isso é uma mentira muito grande. Mas é uma forma que eles fazem de dominar as pessoas. Eles te dão essa... Você olha o governo, olha as coisas, e fala aquela... O que eu posso lutar contra esse governo? Você se sente... Mas é verdade. Então, como é possível a gente passar por isso? Vamos fazer um paralelo aqui, então. A realidade criada, uma realidade criada, por exemplo, na mídia. Isso é uma realidade criada. Está ali. Agora, a sua realidade que você vive pode ser uma realidade completamente diferente. Absolutamente. Como que você pode mudar você mesmo e o mundo? Nós tivemos o maior exemplo. Jesus, ele deu o exemplo vivendo a vida. Cuidando seus irmãos, cuidando a sua mãe, ensinando, aprendendo, porque ele aprendeu, ele falava diversas línguas. Então, é interessante isso, essas percepções. Uma coisa incrível de Jesus, ele nunca entrava em conflito intelectual, ele trazia a verdade de tal forma que aquela verdade se tornava tão forte, né? Se a pessoa, ele pegava o ponto de verdade que tinha no outro e fazia a verdade se expandir, né? Então, isso é incrível. Como que eu posso fazer diferença? O seu estilo de vida, a sua vida, a sua própria vida. Então, como é que você faz diferença para quem está dentro do sacado, a sua casa? O seu vizinho te conhece, né? As pessoas que estão convivendo com você de alguma forma, você pode fazer diferença para elas? O que é isso que Jesus ensinou? É a pessoa que está próxima de você, né? Você mesmo, cuidar de você mesmo, mas você cuidar de quem está com você. E, às vezes, nós não queremos isso, né? Nós estamos cansados, nós estamos ali, mas nós precisamos de uma renovação. E essa renovação quem busca somos nós. Ninguém vai estender ali, vai mudar a sua vida, ninguém vai fazer nada por você. Você precisa sair, você precisa desenvolver, você precisa buscar o seu conhecimento, você precisa sair dessa zona de conforto, desse estágio de inércia e começar a entender que você tem um papel, né? Então, para você fazer diferença, essa consciência faz a gente querer mudar, faz a gente querer sair de onde a gente está. Então, pegando o exemplo maior que a gente teve de Jesus, que é realmente entender que os outros são diferentes e trazer a verdade de que existe um pai responsável por tudo isso aqui, um criador que está realmente entendendo que nós estamos num processo de evolução. Esse processo de evolução é longo, mas ele é maravilhoso. Mas ele também depende da nossa consciência, da nossa decisão, da nossa ação, da nossa vontade de querer mudar, que nosso cérebro é preguiçoso, nós precisamos sair disso e começar a avançar nesse sentido. Nós temos muitas perguntas aqui. O que você está dizendo é o seguinte, faça no seu meio ambiente por hora. Porque o impacto que você tem no seu ambiente é muito grande. Ele é uma PG. Você impacta e isso é muito importante, sabe? Agora, uma coisa, só comentando, antes de falar a pergunta, o que você falou de Jesus, nas decisões dele, se você pensar, ele decidiu não usar a mente reativa. Por isso que ele falou que ele nunca iria se defender. Porque ele não ia usar a mente reativa. Que a nossa mente reativa é a nossa mente animal, que quer se defender. A decisão dele foi, eu nunca vou me defender. A não ser que tenha correndo risco de vida. E com isso você evita, porque a mente reativa te faz ter raiva, você evita de se envenenar. E o mais interessante... De ficar remoendo a raiva, ficar remoendo mágoas contra os outros. O mais interessante, você estudando as decisões que Jesus tomou, é que ele tinha o poder de fazer qualquer coisa. Ele tem o poder, ele sempre teve. Até como humano ele teria esse poder, né? Tanto é que algumas coisas aconteceram quando ele teve vontade, milhares de anos vinha lá, fazia e transformava as coisas. água em vinho, etc. A questão é que nós, Jesus, ele escolheu fazer a vontade do pai. Então, isso é um ponto que nós temos que entender que é incrível que a vontade do pai, ela sempre vai ser melhor que a nossa. Quando a gente entende que nós temos o livre-habito de fazer o que nós quisermos da vida, ou nós conhecermos esse pai amoroso, que é um pai próximo, que é um Deus próximo, verdadeiro, é uma experiência pessoal que você tem de vida, e que isso transforma a sua existência, a sua caminhada na existência, é você ouvir, você parar para ouvir, porque nós gostamos muito de falar, nós gostamos muito de ficar pedindo, falando e pedindo coisas, mas será que se você parar e trabalhar a sua consciência, tiver um momento de meditação, um momento de conexão espiritual, você vai começar a entender as verdades, vão vir para você em formas de pensamentos, Deus fala com você, se você tivesse a sensibilidade para entender isso. Você só precisa aprender a separar o que o teu super ego fala do que Deus fala, porque nós temos as vozinhas internas que falam também, mas o nosso trabalho é separar o joio do trigo, o que é uma verdade que vem da sua alma, ou uma coisa que vem da tua carga hereditária de crenças e tudo mais. Mas você ia falar das perguntas aí, fala, Darlene. Ó, dá um like aí, compartilha esse link, gente, quem não é inscrito no canal, inscreva-se aí, tem mais comentários aqui, o Wilson falando da fé, o Milton falando da... Eu achei interessante esse comentário do Milton, porque para você mudar uma estrutura, um paradigma, não é simples. Você mudar uma crença, né? Então, essa palavra esclarecimento, acho que é muito forte essa palavra, eu diria que esclarecimento é algo que nós mais precisamos desse mundo de confusão, nós estamos vivendo um mundo confuso, né? Um mundo cheio de poluição de coisas. Você sabe como é que eu me liberei dessa coisa da reencarnação? Que eu nunca tinha engolido mais para mim, né? Eu fazia um curso de tanatologia, que é o estudo sobre a morte, né? Foi muito bonito durante um ano e meio você estudando o que que significa a morte em termos artísticos, médicos, cuidados paliativos e tudo mais, né? Legais, inclusive. E foi interessante porque cada fim de semana vinha um representante de uma religião falar o que eles acreditavam do que era a vida e o pós-morte. Então, veio o sheik falar do islamismo, veio o rabino falar do judaísmo, veio o espírita, adora encontre, por sinal, que é brilhante, ela é uma espírita com uma clareza fora do normal. E, cara, quando... Foi muito interessante porque eu estava na... Eu me lembro que eu estava ouvindo o rabino falar do que eles acreditavam e ele estava dizendo assim, não, porque nós acreditamos que a alma está no sangue. Então, se, por exemplo, um judeu é morto com uma bomba, você tem que subir até dois metros para recolher o sangue dele e pôr no caixão, porque a alma dele está lá. E, nessa hora, eu tive um insight, mas ele veio tão forte, cara, ele veio tão forte porque eu falei, eu acabei de me liberar das religiões, eu falei, tudo isso é crença. Deve existir uma realidade além de tudo isso. Porque o rabino fala uma coisa, o muçulmano fala outra, o espírita fala outra, o católico fala outra, mas existe uma realidade no universo independente das nossas crenças. e a gente fica brigando pela crença, não porque tem reencarnação, não porque não tem, não porque você vai sentar à direita do pai, é o que eu falo, são as crianças brigando pela cor da cegonha. Porque o que existe, verdadeiramente, é uma realidade que nem antigamente se acreditava que o sol girava em torno da terra e quando a ciência descobriu que é a terra que gira em torno do sol, a realidade é a terra que gira em torno do sol. A realidade sobre o pós-morte, por mais que a gente venha a discutir, é crença, mesmo no livro de Urântia. Porque nós não temos como provar. Ah, o livro de Urântia faz mais sentido? Faz. Para mim, o caminho ascensional faz mais sentido do que todo o resto. Mas eu não tenho como provar. Mas tem coisas no livro de Urântia que eu tenho como provar cientificamente, perfeito. Mas a questão da crença vai continuar sendo crença, então não adianta eu discutir. O que vale é eu aproveitar a verdade que tem no livro, que não bate com aquilo que eu não quero mudar, e crescer dentro dessa verdade. Se eu não quiser... Esse é o segredo. Eu não posso jogar fora toda uma verdade que a gente acredita que tenha no livro, porque ele é uma coisa que é contra a minha crença. Mas a tua crença é diferente do japonês. Então, quando o japonês morrer, vocês não vão para o mesmo lugar, cada um vai para um lugar. Você imagina a bagunça que deve ser no céu, fala, olha, chegou aqui um muçulmano, vai para tal lugar, chegou aqui um japonês, vai para outro. Cara, não é assim. O universo é extremamente organizado. Você entende? Ele é organizado, ele tem uma estrutura. Então, você tem um processo único do pós-morte. Acredite ou não, seja a reencarnação, seja a ressurreição, seja a transmigração, mas tem um processo que o livro de Urântia nos informa que é diferente de tudo que tem na humanidade. Se é verdade, eu falo, não dá, não posso provar para vocês. Por ora, não posso. E é uma coisa assim que nunca foi apresentada dessa forma. Isso é o que mais me chama atenção. E o que é o mais incrível nisso é a extrema ordem. O sistema organização, os detalhes, os detalhes do universo. Deve ser chato, né, cara? Porque há já detalhes. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Olha, gente, esse livro aqui, eu nunca vi nada igual. Eu sou um curioso, sou um estudioso. Então, assim, se você ainda não começou a ler, começa, a gente tem vários grupos de estudos. A gente tem um grupo de estudo ali. Tem um canal no Telegram que ele tem um grupo de estudo ali do Telegram, mas tem um grupo da UAB que depois o Marcos vai falar da UAB também. No final, a gente vai dar vários recados, a gente vai falar sobre várias outras coisas, inclusive a Estela que está aí também e quem tiver grupo de estudo ali pode colocar no bate-papo, não tem problema. Mas o mais interessante é que você tome a decisão de começar a buscar, né? E deixa eu ver mais comentários aqui, tem algumas perguntas. Pergunta do Hudson aí, Marcão. O que você entende sobre aquele mandamento amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei? O mandamento de Jesus. Hudson, gostei da sua pergunta. O que significa que nós temos que desenvolver o amor? O amor em nós, se nós temos origem animal, nós temos esse lado egocêntrico, e se nós temos uma mesma fonte, que é o ajustador do pensamento, esse mesmo espírito, e o pai é amor, o correto é desenvolver, correto não, o melhor é desenvolver o amor ao outro. Porque você só pode praticar o amor através do outro. Você não pode praticar o amor com você mesmo. Como é que você vai praticar amar? Eu posso ser egocêntrico ao ponto de falar eu me amo, mas isso não é amor. Isso é um nível de amor muito baixo. Então, o fato de você amar o outro, é você entender que nós somos irmãos em espíritos. Nós somos diferentes em personalidades, em capacidades, mas nós temos uma irmandade espiritual que é o mesmo ajustador. O ajustador é igual para todo mundo. É a mesma coisa que a gente fala quando você está dentro do mar, e você põe o corpo numa bolha, aquela bolha não deixa de ser o mar. A única coisa é que ela está diferenciada. A única coisa é que ela está diferenciada. Então, o amor é a única coisa que te expande. Porque a falta de amor, Hudson, se você olhar o que está acontecendo hoje no mundo, se você olhar o que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, na China, na Rússia, você vai entender o que é falta de amor. É só olhar. Não precisa mais nada. É verdade. É a falta de se mudar do outro, de se olhar para o outro. Primeiro, que se não tivesse o amor, pelo menos o amor materno, que é instintivo, nem vivo nós estaríamos. Porque nós não vivemos sem a ajuda da mãe e do pai ou da mãe, principalmente, no começo da vida. A gente precisa ter alguém nos alimentando pelo menos nos cinco, seis primeiros anos da nossa vida. Então, é o amor que nos leva à sobrevivência. É, vou esclarecer a Tatiana, que, obviamente, eu falei dos mundos que não estão em quarentena espiritual, né? Claro, né? Eu falei aqui do, não só, eu estou falando, obviamente, a gente tem os dois planetas aqui do nosso sistema que estão em quarentena, a gente sabe disso, e que estão vivendo situações semelhantes com a nossa. Eu não sei se tem alguém pior que a gente, você acha que tem alguém pior que a gente, algum planeta pior que nós, Marcos? Eu acho que, eu acho assim, eu não sei te dizer, o que eu sei te dizer é que é capaz que tenha, alguém assim, alguém até pior do que nós, porque a gente não sabe as experiências do Ser Supremo, porque, bem da verdade, isso daqui é experiência, cara, isso daqui é um laboratório, e, realmente, a falta que o príncipe planetário e a falta que o Adão e Eva fazem é que faz com que nós estejamos nessa situação, ainda mais o mal presente aqui no planeta, né? O mal potencial. Então, mas também deve ter planetas que, se nós conseguimos chegar nesse nível, pode ser que tenha planetas mais abaixo do que esse nível, mas eu não sei dizer, porque realmente não tem essa experiência, né? Eu diria que tem vários outros mundos, né? A gente tem 883 milhões, se não me engano, de mundos habitados, por enquanto, no universo. 3 milhões e 800, né? No nosso universo, né? No nosso superniverso, né? No nosso universo, tem potencial que Cristo Micael criou, tem potencial de 10 milhões de mundos habitados, e hoje nós temos 3 milhões e 800 mil ainda. Faltam 7 milhões, 6 milhões de mundos para completar o nosso universo. Diante desse dado, a gente sabe que vários mundos ainda estão em processo evolutivo, né? Então, obviamente, deve ter... Não, mas aí, mas a diferença da pergunta, Adali, é o seguinte, o processo evolutivo, a gente sabe que no começo do processo evolutivo, é aquela greca de terror. O problema é você estar com toda esta tecnologia, com o nível de consciência que nós temos. Perfeito. É esse o ponto. Porque quando você é primitivo, você nem ajustador tem. Você só está desenvolvendo o começo. Mas nós temos ajustador agora, após Jesus, todo mundo recebe ajustador, mentes que podem decidir, e estamos com o ajustador tentando nos espiritualizar, e o mundo tentando nos manter cada vez mais animais. E é esse o conflito muito interessante, que para nós é uma bênção, se a gente conseguir passar por isso. É verdade. Então, esse é um processo, né? De conscientização, eu acho que o livro também veio nessa era, em função disso. Então, a gente tem aí a quinta revelação de época, né? Então, é uma revelação, então teve que ter intervenções. A primeira revelação que não veio uma pessoa, né? Porque primeiro foi o príncipe parlamentário, depois veio Melquisedeque, a Danieva, e depois Melquisedeque, depois Jesus. Então, a gente sabe que todos foram pessoas que vieram antes. Primeira vez que veio em formato de livro. Então, eu diria que para os próximos mil anos, então, esse livro, ele está com uma missão na Terra, né? que é trazer esse conhecimento básico para eles, mas para nós é algo totalmente revelador. O Milton fez uma pergunta aqui, que ele compreende se o superuniverso de Orvontum ser a nossa Via Láctea. Não, o superuniverso de Orvontum, que eu saiba, é maior que a Via Láctea. Ela está no centro do nosso superuniverso, mas ela é maior que a Via Láctea, se não me engano, né? O Milton, se eu puder, assim, ajudar a te dar uma percepção, né? Eu creio que o universo, o centro do universo de Orvontum é a Via Láctea, o centro do universo de Orvontum é o centro da Via Láctea. Só que ele vai um pouquinho além disso. Muito bem. A Via Láctea em si, ela é maior do que os cientistas hoje acham. Então, eu creio que para a Via Láctea pode ter aí mais de 300 mil anos-luz e hoje a gente considera que a Via Láctea tem 100 mil anos-luz. Então, eu diria que é muito, muito maior e, na verdade, a dimensão dessa galáxia é tão muito maior do que a gente imagina. E quando a gente olha os telescópios, olha para fora, a gente está olhando para fora, a gente está olhando para lá para o centro, né? A gente está olhando para a região externa, exteriores ali, onde tem as regiões exteriores, que ainda a nossa maior parte da visão, como a gente está na ponta da Via Láctea, ainda é de galáxias não habitadas, né? Então, eu tenho essa percepção. É o espaço exterior, eu tenho essa percepção. O Hugo fala que, se não me engano, tudo que a gente vê a olho nu, agora eu não me lembro se é de Nébado ou de Orvontum, eu só não me lembro disso, mas tudo que você vê a olho nu pertence a Nébado ou de Orvontum. Desculpa, no caso, no caso, eu falei aqui que a galáxia seria Nébado, né? O universo de Nébado, mas Orvontum, no caso, seria algo muito, muito, muito maior do que a galáxia, só a nossa galáxia. Então, eu diria que, antes de eu colocar aqui, deixa eu terminar. Então, eu diria que Nébado seria uma parte, né? Da galáxia em si e Orvontum seria um pouco maior, mais do que a galáxia. É um pouco confuso, mas se a gente for vendo aos pouquinhos os detalhes, a gente vai percebendo. Deixa o Marcos, aqui, o Hudson, fazendo essa pergunta aí. Ó, o que é importante, Hudson, você diz assim, a gente pode especular, a gente deve, mas especular no seguinte sentido, uma coisa é eu ficar conversando com as pessoas e cada um defendendo as suas crenças. A outra coisa é você questionar a sua crença e é perguntar, isto que eu acredito é verdade? Isto é uma expressão da verdade? Esse que é o ponto importante. E não simplesmente ficar acreditando que, debater, não, porque a minha crença é verdade, aí é crença contra crença, você tem que questionar. Esse é o ponto todo. E questionar a crença não é simples, porque nos tira da comodidade. Estela fazendo comentário aí, né, do livro. Tem, é verdade, já tem vários sentidos, principalmente no CERN, que é o acelerador que tem lá na Suíça, em França, o pessoal lá já acredita em Deus, todo mundo fala que realmente só pode ter Deus por trás de tudo isso. Para você ser faxineiro lá, você tem que ter três PHD pelo menos. E o pessoal já acredita em Deus. É verdade. o Hudson aí respondendo. Mais uma pergunta aqui do Fábio. Ah, Estela respondeu, pertence à sétima parte do superuniverso de Orvontum. Está aqui, praticamente todos os reinos estelares visíveis a olho nu pertencem à sétima parte do grande universo de Orvontum. Obrigado, Estela. Eu não lembrava sobre a Nebo do Orvontum. E essa observação aqui da Estela, esse texto aqui que ela tirou do livro, mostra claramente aqui para nós que essa parte externa que a gente olha aqui, que a gente acha que é habitada é a parte que ainda não é habitada no livro. Quando os cientistas falam que o universo está em expansão, é porque como a gente está na ponta, nós estamos vendo o espaço exterior. Por isso que eles falam que o universo está em expansão. Perfeito. Obviamente, tem muitas perguntas, mas nós vamos caminhar para o fim aqui. que eu vou deixar essa pergunta capciosa para ti, mestre. Então, Flávio, essa questão é muito legal, eu também já me deparei com ela muitas vezes, e eu uso aquela... o que é o livro de Urante, eu posso disponibilizar para vocês, no final, tem como o livro foi escrito. E eu falo daquilo mesmo, que existia um sujeito adormecido, e conto toda aquela historinha, porque muitas pessoas questionam, e muitas espíritas falam, não, mas isso é comunicação espírita. Como é que eu vou explicar para a pessoa que não é e que ele só usava o canal de voz da pessoa? Sabe? Ele só utilizava o canal de voz, porque como eles são seres diversas, eles têm uma dignidade muito alta no universo, eles não enxergavam nenhum quarto onde eles estavam. e isso me dá um desgosto muito grande ter que explicar isso, sabe? E aí eu tenho que falar porque as pessoas não entendem que ele não veio pela forma normal, que ele veio assim, durante 14 anos a comissão de contato foi preparada, durante os outros 11 anos eles fizeram um processo de perguntas e respostas, então sumia as perguntas e aparecia as respostas no cofre e em 35 surgiu a parte de Jesus completa. E foi assim que surgiu o livro de Urântia, cara. Como é que a gente pode fazer? Ou eu me apego à verdade que está no livro ou me apego a como ele veio. Eu já peguei pessoas e falo, não, isso não pode, tá bom, então não pode ser assim. Mas eu encontrei uma verdade lá que me satisfaça. Mas realmente me dá um estresse ter que explicar como chegou o livro de Urântia. Eu fico cansado, pode ser sincero. Agora, se você fosse explicar, cada livro sagrado, como é que surgiu? Será que as pessoas fazem essa pergunta? Não, porque elas simplesmente acreditam. Quando você, por exemplo, fala, você fala nos filósofos, você fala em Sócrates, você fala em Platão, você põe aquilo lá como se fosse uma verdade. Quando a igreja católica fala, você põe aquilo como uma verdade em contexto. investe, porque existe um marketing da igreja maravilhoso, que chama-se Mistérios da Nossa Fé. E com isso você tira a ciência da religião. E a ciência e a religião tem que andar de mãos dadas. Porque a ciência, ela vai tirando as crenças da religião. Esse é o ponto. Ela não tira a fé, mas ela vai tirando aquelas crendices que a gente vai acumulando ao longo do tempo. Então, esse é o caminho importante de você ter a fé, de você ter a ciência junto com a religião. A religião para a ciência é um modo equilibrado dela também não achar que tudo é matéria, que o universo é mecanicista. Do mesmo modo que a ciência para a religião é o modo da religião questionar as suas crenças e evoluir. Porque senão ela vai ficar parada. Quer pior crença, por exemplo, na humanidade do que o celibato? Olha o estrago que esse bendito celibato causou nesses últimos dois mil anos, pessoal. Ele desvirtuou a igreja inteira, ele desvirtuou tudo. Então, isso que é importante, a gente nunca questionou, né? E tudo aqui é material, material. Maria concebeu naturalmente. Não, Maria nasceu virgem é mistério da nossa fé. Pô, por quê? E a ciência? É verdade. Tem muita coisa mal contada na nossa história, isso é uma coisa que a gente está acostumado, eu costumo falar isso, que é o telefone sem fio milenar que nós temos, né? E você, você sabe uma das piores crenças que tem, que isso daqui acontece na Ásia subsarayana, principalmente, na África subsarayana, é a questão da mutilação das meninas. E essa mutilação das meninas, ela ocorre porque alguém lá atrás, uma bruxa, falou que tinha que mutilar. E quando você pergunta para alguém, para a mulher mais velha da coisa, que vai com uma faca contaminada mutilar a menina, e por isso que tantas crianças morrem, você pergunta para ela, ela fala, porque é assim. Ela não sabe por que ela faz aquilo, ela causa um estrago enorme naquele ser, e não questiona o porquê. Tanto é que agora com o trabalho que a Melinda Gates e o Bill Gates fizeram lá, eles começaram a ter workshops questionando essas coisas. E o pessoal falou, realmente não faz sentido. Então, eles estão mudando essa consciência que você carrega como verdade. Isso é questionar crenças. Sem dúvida. Estela dando uma dica aqui, que ela fala da parte que acho que vai interessar, a parte para ateus, fala da parte 1, 2 e 3, para religiosos, fala da parte 4. Muito bem, Estela. Mas eu vou te falar uma coisa, Estela. Agora, depois desse nosso bate-papo que a gente teve ontem sobre a introdução, eu vou falar para todo mundo começar pela introdução, cara, porque eu entendi que as pessoas penam para ler o livro por não começarem pela introdução e não entenderem a introdução por terem muitas palavras novas. Então, eu prefiro, assim, a gente juntar um grupo, explicar o que é a introdução e estimulá-las a ler da introdução para o fim do livro. Não que seja uma regra, mas as pessoas uma hora têm que encarar a introdução e ninguém encara, porque ficou aquele estigma, aquela crença, a introdução é difícil, eu não entendo, eu não leio. Então, a gente também tem que quebrar essa crença que a gente mesmo criou em relação à introdução. Cara, depois de um mês e tanto trabalhando, eu finalmente, após 14 anos lendo o livro, eu falei, entendi a introdução. E ela é simples, ela é lógica, mas eu nunca me debrucei sobre a introdução, cara, fui entender depois de 14 anos. Isso foi uma coisa que eu nunca vi você estudar, ensinar, e aí surgiu essa oportunidade, eu achei fantástico, apesar da primeira aula eu ter entendido uns 20%. Então, na quinta-feira eu fiz outra vez, eu vou repetir mais vezes, por quê? Porque como são termos novos, demora mesmo para entrar na cabeça, eu perguntei para várias pessoas, eles falaram, olha, aumentou meu conhecimento, tudo bem, agora nós vamos repetir mais para dar um passo além, porque a hora que você entender o mecanismo do que é o eu sou, do que é o absoluto, a trindade e os seres experienciais, acabou a leitura do livro Vira Fácil, porque há uma confusão entre o que é eu sou, o que é absoluto e inqualificável, e aí você fica naquela confusão na sua mente. É verdade. Meus queridos, eu quero agradecer todos a participação de vocês, vou dar um recado aqui para você poder também participar dos nossos grupos de estudos, tem vários grupos, e aí eu queria convidar você também para participar da UAB, Marcos, quer fazer o convite aí para o pessoal? Pessoal, é super importante, a UAB está fazendo, eu dou um suporte para a diretoria da UAB, a UAB está fazendo um trabalho assim magnífico com a presidência do Milton, o site está renovado, então nós queríamos solicitar a todo mundo que não se cadastrou que por favor se cadastre no www.urantia.com.br, lá você tem todas as palestras que estão sendo feitas, nós estamos fazendo a coletânea de todas as palestras lá em ferramentas de apoio, você pode aprender muito sobre o livro de Urantia, pode tirar dúvidas, e apesar de ter muitas informações, palestras, nada substitui a leitura do livro. A Maria Elisa falou, a Maria Oliveira falou que ela sempre volta para a introdução e eu espero que na próxima quinta-feira eu vou dar um passo além da introdução e nós vamos publicar essa palestra também lá e a ideia é que vejam várias vezes a fim de que caia a ficha, eu fiquei um mês, mais de um mês e tanto olhando, sabe qual foi a minha técnica para entender a introdução? Eu olhei um desenho do Harald Davis durante uma semana todos os dias, eu olhava todo dia aquele desenho e falava qual é a lógica disso daqui e olhava e olhava e olhava aí eu fui ler o que o Bill Sadler que é o filho do William Sadler fala sobre a introdução que é sensacional ele dá uma palestra sobre a introdução e aí eu fui conseguindo fechar os pontos e eu falei agora eu vou pôr isso numa apresentação e foi aí que eu consegui colocar a linha do tempo apesar da linha do tempo não existir mas eu consegui colocar na linha do tempo e aí ficou fácil eu falei nossa como isso é simples né então simples num certo sentido mas a gente tem que olhar várias vezes para todos aqueles termos terem um significado para a gente então a minha sugestão é essa então você que quer estudar mais você que está buscando estudar mais o livro nós temos um grupo no Telegram chamado Estudos Durante você vai lá abaixo do Telegram digita Estudos Durante e entra lá e nós também temos outros grupos de WhatsApp então através ali também do Instagram ali você clica ali no link da bio do Instagram Livro Durante também a gente tem e você pode conhecer mais sobre os os meios oficiais aí que é da UAB entrando no site da UAB ali eu vou convidar eu vou convidar você também a se inscrever nesse canal para os próximos próximas lives a nossa intenção é ter mais debates voltados para temas específicos então ativa lá o lembrete para você ser avisado que está tendo uma live para você saber o que está acontecendo e aqui também quem tiver sugestões de temas pode deixar compartilha esse comentário aí né mais uma vez vou colocar o site aqui para você entrar tá bom fazer teu cadastro lá quero agradecer a participação de todos um abraço para todos vocês que tiveram nos acompanhando aqui gratidão meus queridos pediu para você repetir o site www.urantia.com.br o Urantiano 7 perguntou se podemos ter uma dispensação planetária adorei a pergunta adoraria saber também não tenho a mínima ideia ai ai eu acho que nós é bom não vou palpitar coisas aqui vamos ai ai é uma dispensação planetária cara é a mesma coisa você perguntar assim para o dentro do laboratório você é o ratinho do laboratório e perguntar assim será que o cientista amanhã vai fazer alguma coisa com a gente não tem como saber essa foi boa o ratinho do laboratório fala cara você vai fazer alguma coisa com a gente não é sei lá essa foi boa cara quem somos nós somos só os ratinhos aqui somos só os ratinhos cara muito obrigado tem que rir para não chorar gente gratidão tá sou muito grato a todos vocês estou muito feliz cada vez mais desejo a você sabedoria muita paz muita luz muito conhecimento muito amor no coração agradeço a todos aí pelas mensagens e fique ligado as próximas palestras que nós teremos tá bom então não esqueça de assinar o canal aí e vamos juntos aí na nossa jornada eterna do autoconhecimento obrigado Dali pelo convite foi muito legal gratidão meu amigo Marcos espero que estejamos juntos nas próximas vezes aí vamos lá um abraço obrigado até mais tchau 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 tchau